Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver suspensa decisão que impedia nomeação de conselheiro para o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Suspeição de delegado que atuou na investigação não basta para anular ação penal. E mais, ministro do STJ coordena grupo de trabalho para discutir propostas para regulamentar o reconhecimento pessoal em processos criminais. A gente vai estudar a fundo e tentar, inclusive com a experiência de outros países, ver de que modo nós poderíamos tornar esse ato de reconhecimento um ato mais idôneo, mais confiável. O STJ Notícias começa agora. A Assembleia Legislativa da Bahia teve assegurada pelo Superior Tribunal de Justiça o direito de escolher conselheiro para o Tribunal de Contas fora dos quadros do Ministério Público. Entenda. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que impedia a Assembleia Legislativa de nomear para uma vaga de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia pessoa que não integrasse o Ministério Público de Contas. Para o ministro, eliminar concedida em mandado de segurança impetrado pela Associação Nacional do Ministério Público de Contas invadiu o espaço da administração pública ao interferir na forma de indicação de nomes para a vaga. A associação alegou que a vaga aberta com a aposentadoria de um conselheiro pertenceria ao MP de Contas e pediu que fosse provida por um membro da instituição ou que a Justiça determinasse à Assembleia Legislativa que se abstivesse de indicar nomes de fora da instituição. O Tribunal de Justiça do Estado concedeu eliminar determinando ao Poder Legislativo que não nomeasse nenhuma pessoa estranha aos quadros do MP. No pedido de suspensão dirigido ao STJ, o Estado da Bahia afirmou que eliminar é flagrantemente ilegítima por obstar o exercício das competências dos demais poderes instituídos e sustentou ainda que a vaga em discussão estaria reservada à Assembleia Legislativa. Na análise do pedido, o ministro Humberto Martins destacou que a decisão do TJ da Bahia desconsiderou a cronologia e a proporcionalidade da distribuição de vagas entre o Executivo e o Legislativo estatual e não prestigiou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Ele lembrou que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade e pensar em sentido oposto configuraria uma forma de desordenar a lógica de funcionamento do Estado. A decisão da Justiça baiana, segundo o presidente do STJ, traz o risco de grave lesão à ordem pública na sua acepção administrativa, o que justifica a suspensão da liminar até o trânsito em julgado da ação principal que questiona a composição do Tribunal de Contas. E a primeira sessão entendeu que o direito ao pedido de concessão de pensão por morte prescreve em cinco anos quando há indeferimento administrativo. Quem explica é a repórter Samanta Pessanha. Em março de 2019, a primeira sessão havia acolhido embargos de divergência opostos por um beneficiário para afastar a prescrição do seu direito de obter a pensão por morte. Os ministros seguiram a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua consequência negativa à inércia do beneficiário, inexistindo o prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. Na ocasião, o ministro Napoleão Nunes Maia Filho afirmou que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Para o ministro, não há impedimento legal para o beneficiário postular sua concessão quando dele necessitar. Agora, nos embargos de declaração, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais alegou que não seria o caso de aplicar o entendimento firmado pelo STF, porque não se discute a revisão de benefício previdenciário, mas sim o suposto direito à concessão de benefício após o prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto-Lei 20.910, de 1932, o qual, segundo o Instituto, não guarda nenhuma relação com o prazo decadencial previsto na medida provisória 1.523, de 1997. A primeira sessão acolheu, em parte, os embargos de declaração do Instituto de Previdência sem efeitos modificativos. O relator, desembargador Manuel Herarte, lembrou que a matéria de fundo analisada pelo STF foi a incidência de prazo decadencial para revisão de benefício. Contudo, destacou, o STF estabeleceu que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, permanecendo aplicáveis os enunciados das súmulas 443 do STF e 85 do STJ, na medida em que registram a imprescritibilidade do fundo de direito do benefício não requerido. Seguindo esse entendimento, a primeira sessão concluiu que, havendo o indeferimento administrativo da pensão por morte, O interessado tem o prazo de cinco anos, contados da resposta negativa da administração para submeter seu pedido ao judiciário, sob pena de prescrição do fundo de direito. Agora vamos falar dos julgamentos nas turmas do STJ. Na quinta turma, os ministros decidiram que a suspeição de delegado que atuou na investigação não basta para anular ação penal. Por unanimidade, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça negou o provimento ao recurso especial interposto por um homem que ajuizou revisão criminal após descobrir que um delegado envolvido na investigação contra ele é filho de um suspeito, o qual não foi indiciado nem investigado. O recorrente foi condenado a 24 anos e 8 meses por manter relações sexuais com adolescentes usando uma rede de prostituição de menores. O inquérito foi instaurado e conduzido pelo Ministério Público com auxílio de policiais. Depois do trânsito em julgado da condenação, a defesa descobriu a suspeição do delegado e alegou que ele teria direcionado as investigações contra o recorrente para desviar a atenção de seu pai, um ex-delegado de polícia flagrado pela interceptação telefônica em conversa que indicaria ser ele também um cliente da rede de aliciamento de adolescentes. Relator do recurso no STJ, o ministro Ribeiro Dantas explicou que conforme o artigo 107 do Código de Processo Penal, não é possível opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas elas deverão se declarar suspeitas quando houver motivo legal. O ministro registrou ainda que a jurisprudência do STJ considera que o descumprimento desse dispositivo legal, quando a autoridade policial deixa de afirmar sua própria suspeição, não torna nula a ação penal por si só, sendo necessária a demonstração de prejuízo. Apesar de negar provimento ao recurso, a quinta turma reconheceu ser estranho o fato de não terem sido conduzidas investigações contra o pai do delegado e determinou a remessa de cópias do processo, incluindo o voto do ministro Ribeiro Dantas, para as corregedorias da Polícia Civil e do MP no Estado e também para a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público. O colegiado manteve decisão monocrática do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que havia negado a Bescorpos para conceder liberdade ao promotor de Minas Gerais, André Luiz Garcia de Pinho, denunciado pelo crime de feminicídio contra a esposa, morta em abril deste ano. O réu, que também responde por omissão de cautela na guarda de arma de fogo, está preso preventivamente desde maio, por decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A defesa sustentou que o Tribunal Mineiro não seria o órgão competente para julgar o promotor, porque a acusação não diz respeito a crime praticado no exercício do cargo ou em função dele e, por isso, não se aplicaria o foro por prerrogativa de função. No recurso submetido à quinta turma, a defesa alegou que o pedido de abescorpos não poderia ser julgado monocraticamente pelo relator, porque a matéria discutida não foi pacificada pela jurisprudência e porque a decisão monocrática representaria um julgamento antecipado do réu. A defesa questionou a prisão preventiva, afirmando que o réu não oferece risco para a sociedade e pediu que a prisão fosse substituída por outras medidas cautelares. Ao analisar o recurso no colegiado, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca afirmou que a decisão monocrática pelo relator está autorizada não apenas pelo regimento interno do STJ, mas também pelo Código de Processo Civil. Sobre a prisão preventiva, o ministro ressaltou que ela foi decretada devido à periculosidade do acusado, evidenciada pela forma como o crime foi praticado. O relator apontou ainda que, como reconhecido pelo TJ de Minas Gerais, o promotor teria tentado alterar a verdade dos fatos a partir de documento falso para encobrir a morte da vítima, além de não autorizar a perícia no apartamento e dificultar o acesso ao conteúdo dos celulares para melhor apuração do caso. Assim, por unanimidade, a quinta turma negou habeas corpus ao promotor. Para evitar a condenação indevida de pessoas inocentes, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para discutir propostas para regulamentar o reconhecimento pessoal em processos criminais. Eu conversei com o coordenador do grupo, ministro Rogério Schietti Cruz, sobre o assunto. Lucas Moreira tem 26 anos e passou três deles presos por um crime que não cometeu, após ser confundido com um criminoso. Na delegacia, o jovem foi apontado pela vítima como um dos rapazes que estava praticando uma série de assaltos, sequestro e tentativa de latrocínio em Ceilândia, uma das cidades mais violentas do DF. As outras duas pessoas colocaram, não tinha nada a ver comigo, só eu que era um negro que estava lá. Os outros dois rapazes eram brancos. Um loiro e um baixinho, não tinha nada a ver comigo. Me colocaram, a vítima falou que foi eu e eu fiquei preso. Lucas foi condenado a 77 anos de prisão. Um policial civil que havia trabalhado na investigação e acreditava na inocência do jovem procurou a Defensoria Pública do DF. A Justiça reconheceu o erro e determinou a soltura imediata do preso. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado o entendimento de que o reconhecimento de pessoa para ser considerado válido precisa seguir formalidades mínimas exigidas pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Em análise de pedido de habeas corpus na sexta turma, o relator, ministro Rogério Esquete Cruz, esclareceu que o reconhecimento fotográfico, por exemplo, deve ser apenas uma etapa antecedente ao reconhecimento presencial, não podendo servir como prova no processo. Para evitar a condenação de inocentes, o Conselho Nacional de Justiça criou um grupo de trabalho para debater propostas e procedimentos para o reconhecimento pessoal em processos criminais e sua aplicação no Poder Judiciário. Vão participar das discussões magistrados de tribunais regionais federais e tribunais de justiça, além de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, da Polícia Militar e de instituições privadas e organizações da sociedade civil. O ministro do STJ, Rogério Esquete Cruz, será o coordenador. Um dos argumentos que foram utilizados no julgamento do habeas corpus, que deu origem a essa nova jurisprudência, é o argumento de que o reconhecimento formal implica uma fragilidade dessa prova diante das falhas de memória naturais de qualquer ser humano que podem interferir na qualidade da prova. Então nós vamos ouvir profissionais de outras áreas e a partir daí tentar direcionar algumas possíveis propostas de normatização, de recomendação, de estudos e até eventualmente uma proposta legislativa que venha alterar o Código de Processo Penal. A criação do grupo de trabalho levou em consideração, além das recentes decisões do STJ, o levantamento realizado pelo Innocence Project Brasil. A organização não governamental, formada por advogados voluntários que prestam consultoria e defesa gratuitamente para pessoas que foram presas injustamente, indica que 75% das condenações de inocentes são por erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas de crimes ao identificar os suspeitos na hora do reconhecimento. Segundo o ministro Esquiette Cruz, não se trata de abrir mão do reconhecimento como prova, mas de não utilizá-lo como única prova do crime cometido. Por conta desses reconhecimentos viciados ou equivocados, muitas pessoas foram condenadas, muitas pessoas cumpriram pena, muitas ficaram presas durante anos. O ideal é que nós não tenhamos nenhum erro judiciário. O pior que pode acontecer no sistema de justiça criminal é condenar pessoas inocentes. E isso é uma tragédia humana que há de ser evitada. E nós, como magistrados, não podemos tolerar que, por conta dessas deficiências, o sistema de justiça continue a produzir erros judiciários. Só quem esteve lá dentro, assim, para saber como é que é. Você não poder ver seu filho na hora que você quer, você ser privado de comer uma coisa que você tem vontade de comer, a gente só viveu lá dentro com o básico. E eu estava privado de tudo isso, foi uma coisa que eu não fiz. A previsão é que as atividades do grupo sejam concluídas em 180 dias. O STJ Notícias termina aqui. Continue acompanhando as notícias do Tribunal nas nossas redes sociais e nas plataformas de streaming. Até a próxima semana. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho